Então, oreia, vem aqui relatar, moleque, o dia que o mundo parou, certo, meu mano? Fique ligeiro com os amigos camuflados, que só tá de olho no que você tem, no que você é, moleque doido. Vamos relatar o que acontece, meu truta. Se hoje tô no pódio, eu mereço. Esses comércio já não sabe da caminhada, nem um terço. Tô cansado desses acilão, quem bate nas costas dizendo que é irmão. Em estado de calamidade, o mundo parou pra me vir. Vou falar um pouco de realidade, não tô aqui para perder o meu tempo, comentando da vida alheia. Sei que tudo que tu planta a terra te mostra a hora que semeia. Não tô surfando hype de ninguém, vivo no meu corre pra obter a G7. Não tô surfando hype de ninguém, vivo no meu corre pra obter a G7. Falando do crime porque vive 20 anos, dentro do meu barraco. Nas paredes era de madeira, o telhado tinha uns buraco. Se a família tá vendo, é que eu tô no molage. Vem se não abusa da boa vontade, porque eu sou cria de comunidade. Tu sou vendo a maldade no ar. Hoje verdade tá aqui pra somar. É que no dia de hoje, quando tá trabalhando mais que dinheiro. É que no dia de hoje quando tá trabalhando mais que dinheiro Então é só que a visão desse preto pobre favelado do Guilherme Então gente lê, vou falar Isso daqui vai ferir mais do que o murro no peito, moleque Realidade não inclua pra vocês Diretamente do brúquio original a voz é nóis, moleque Tem que respeitar, meu truta Olha o patrocento retrovisor, sei que eles querem tá no meu lugar Esses comédia pilatra fudido, vai se fuder se a cobrança chegar Olha o patrocento retrovisor, sei que eles querem tá no meu lugar Esses comédia pilatra fudido, vai se fuder se a cobrança chegar Esse é o coringa do fluxo, segura o respiro A acelera mais, se não cês não vai alcançar Tinha que ser de memória Ave Maria, tinha que ser de memória Tinha que ser de memória